Para quem deseja segurança e rentabilidade, este é o melhor momento para investir em imóvel, a aplicação mais segura para o seu dinheiro. Você só precisa escolher bem três coisas. A empresa que incorpora, a empresa que vende e a empresa que constrói. Ou escolher a única que há 33 anos... E vende os imóveis mais valorizados do Distrito Federal. A hora é agora. O lugar é a Paulo Otávio.